Sexta-feira é dia de música no BG. Hoje a participação, ora, 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 vem direto do Vale do Aço, Gisele Ferreira. Gisele Ferreira é violinista, viola, Monier. E Rodney Ferreira, não sei, o Rodney deve tocar pandeiro. Eles apresentam pra gente a cantora, compositora e jornalista Letícia Barros, da cidade de Timóteo. Gisele é com você. Eu já ouvi essa moça no jornalismo. Ela manda bem no rádio, hein, Gisele? Oi, Nico, pois é. Quanto tempo esperado pra gente estar aqui de volta, né, trazendo música do Vale do Aço. E a Letícia Barros, isso mesmo que você falou, ela é tudo isso, jornalista, radialista, musicista, né, Letícia? A Letícia Barros, ela tem 23 anos e hoje ela vai brilhar na nossa telinha aqui no Balanço Geral. Mas vamos entender um pouquinho da história da Letícia. 23 aninhos apenas e ela tem um vozeirão, um vozeirão que eu tô aqui de cara, sabe, assim, com o poder da voz da Letícia. Letícia, você começou, então, com quantos anos? Boa tarde, Gisele. Boa tarde, Nico. Boa tarde, todo mundo que tá acompanhando o Balanço Geral. É um prazer estar aqui nessa sexta-feira. Eu comecei com sete anos numa brincadeira, eu sempre acompanhava minha mãe, minha mãe é cantora. Ela fazia muitos shows aqui na região e eu adorava, eu levantava no teatro e ficava querendo correr no palco pra cantar com ela. Aí um dia ela falou assim, filha, vamos cantar com a mamãe? E eu, no ápice da minha coragem ali, falei assim, vamos, aprendi uma música com ela, cantei, gostei demais da experiência, foi muito mais divertido do que aquela coisa de cantar e não tinha preocupação se tava bonito ou se tava feio, né? E aí eu sempre cantava nas apresentações dela uma música. E com 14 anos, eu falei com ela assim, mãe, eu quero aprender a tocar violão e a senhora toca tão bem o violão que eu quero que a senhora me ensine. Ela me ensinou algumas notas, era muito divertido passar horas ali praticando. E aí eu descobri esse meu lado de compor, tocar, cantar para as pessoas, sem vergonha, achava aquilo o máximo. E com 14 anos eu comecei a cantar mesmo, todos os dias, uma prática nova, estudar, fazer canções. E com 16 pra 17 fiz meu primeiro show ao vivo, assim, pra festa, pra bares. Foi mais ou menos nesse horário que eu comecei, nessa idade que eu comecei a também espalhar esse meu lado que muitos diziam, ah, é talento, você faz bem, como também uma forma de trabalhar, né? Você acha que é difícil fazer música hoje em dia? Você disse que compõe também, como que é essa relação? Bom, cada gênero musical tem uma forma, né, de uma linha de composição pra fazer aquilo dar certo. Hoje as pessoas acreditam que a música que dá certo é aquela que viraliza, aquela que tá na boca do povo, aquela que dá pra dançar no TikTok. Mas eu, o meu gênero, que é MPB, pra mim não é difícil fazer música. Acho que o difícil é veicular isso e fazer aquilo virar uma ferramenta comercial e me dar um retorno financeiro de sucesso, né, que é o que a gente vê na maioria dos famosos, né. Então fama e composição são duas coisas que a gente precisa dividir, diferenciar, porque tem muita gente que se engana. Mas não, eu não acho difícil fazer música, não. Olha aí, ô Letícia, já deu pra ver que a Letícia tem um vozeirão, né? Você consegue se lembrar da primeira música que você compôs? Sim. Canta um pouquinho pra gente, um pedacinho desse trecho. Nossa, vamos viajar no tempo aqui, Gisele. Vamos viajar no tempo agora. Quando eu tinha 14 anos, o nome dessa música é Você e Eu. Escrevi com as estrelas o brilho do teu olhar Desenhei o teu sorriso na minha forma de te amar Rabisquei no papel um jeito pra te conquistar Me encontrei nesse céu e você pra beijar meu mar Fiz um livro falando do jeito seu E coloquei o nome como você e eu Fiz um livro falando do jeito seu E coloquei o nome como você e eu Você e eu Fiz um livro falando do jeito seu E coloquei o nome como você e eu E coloquei o nome como você e eu Ah, que delícia, Nico. Olha só. A Letícia, ela integra aí uma nova geração de músicos MPB, né? A gente pode citar aí o Thiago York, né, Letícia? O Thiago, a Ana Vitória, eu sou fã da Ana Vitória Demais. Eu tive a oportunidade de conhecê-las num show aqui na região Tremi muito porque estamos falando de uma fã conhecendo ídolos, né? Então, meu sonho é ir no show do Thiago York. Ele é o cara que eu tenho mais admiração, sou apaixonada E você se inspira mais? Eu inspiro muito nele. Eu acho que ele é completo, principalmente nesse... Ele é do MPB Pop Rock Alternativo, né? Ele tem uma pegada um pouco mais acelerada Mas eu gosto demais dele. Vamos num trechinho do Thiago, então? Uma música mais conhecida ali. Ah, quase ninguém vê O tanto que eu gosto me desmancha quando encosto em você Sai sem eu dizer Tem mais do que te mostro Não escondo o quanto gosto de você O coração dispara Tropeça, quase para Me encaixa no teu cheiro E ali me deixo inteiro Eu amei te ver 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 Ah, que delícia! Ô, Letícia, agora me explica como que são essas lives de improviso Olha só, Nico Parece que ela pega uma palavra que são lançadas ali durante as lives e as transforma em música? Sim, eu comecei a live do improviso lá nas minhas redes sociais, lá no meu Instagram Arroba Letícia Barros Cantora Semanalmente eu faço essa live do improviso onde os meus seguidores mandam palavras Eu coloco algumas regrinhas, né? Tipo, se for uma palavra igual acontece muito nas minhas lives De uma pessoa se da área da saúde, coloca uma palavra de anatomia, né? Aí deixa a cantora aqui um pouco, eita, desafiada E aí o que que acontece? Eles explicam o que que significa palavra Então eu consigo mentalizar e pensar em uma música com aquela palavra Mas as lives de improviso são assim As pessoas vão mandando palavras em tempo real E eu vou ali fazendo uma base e vou rimando com aquelas palavras Inclusive a gente podia fazer aqui agora contigo, com o meu amigo ali atrás da câmera, com o Nico que tá lá no estúdio Só cada um falar uma palavra Qualquer palavra? Qualquer palavra Balanço Balanço Música Música Nico, o Nico tá na escuta aí? Ele pode falar uma palavra? Nico, então a Letícia tá te pedindo pra você escolher uma palavra Alegria Mãe, fala uma palavra, minha mãe também tá aqui no estúdio, hein? Alegria O Nico pediu pra... é, alegria Mãe da Letícia tá aqui também, Nico Tá aqui toda orgulhosa da filha no balanço geral Então, amor, é... o Nico falou alegria, música e balanço Isso Se toda música tivesse cor O mundo não perderia mais nenhum amor Nessa onda gostosa onde tudo é real Tô aqui te cantando mistérios no balanço geral Pra quem tá em casa Eu mando meu abraço Um abraço apertado nesse mundo cheio de dor O meu carinho Vai pra você que espalha sempre mais amor Sempre tem um novo dia Com muita alegria Com muita alegria Pra gente ser o que se é Não importa a sua idade Não importa a sua cor Ou se homem ou é mulher Minha felicidade É poder dividir palavras Que esse carinho Chegue aí dentro da sua casa Ligando a TV pra me ouvir Fazendo o que eu faço pra sorrir Eu tô sempre aqui Conte comigo pra se sentir bem Ah, se eu pudesse dar tudo pra esse mundo Nunca mais faltaria amor Isso tudo é tão profundo Me enche de paz e calor Sensacional, hein? Olho pra você e sinto paz Eu te alcanço Alegria, amor e música Aqui Nesse balanço Uau! Meu Deus! Olha, improviso! Palmas! Obrigada, obrigada! Palmas! Merece mesmo! Olha só, gente! A gente só soltou palavras aleatórias Palavras ao vento E ela compôs uma canção aqui ao vivo Pra gente no Balanço Geral Letícia, foi muito bacana trazer você aqui para os nossos telespectadores, conhecer o seu trabalho, você é muito simpática, canta muito bem. Não é, Nico? Muito bom o trabalho da Letícia. Olha, a gente vai lembrar, né? Ela é jornalista, radialista, musicista, tem todo esse talento pela frente. Pena que o nosso tempo aqui é pouquinho, gente. 15 minutos, passa muito rápido. A gente vai encerrar, então, Letícia. Muito obrigada por ter vindo até a TV, por ter nos dado esse privilégio de ouvir, que nós temos aí um minutinho para você encerrar o nosso Balanço Geral. Muito obrigada, Gisele, pelo convite. Eu agradeço, Nico, Balanço Geral, todo mundo que acompanha. Nesse horário aqui, pós-almoço, eu agradeço a oportunidade. Que bom que eu pude levar um pouco mais de música para vocês. E não se esqueça de me seguir lá nas redes sociais, Letícia Barros Cantora, porque eu também posso cantar sobre a sua história, com certeza, e dividir mais músicas com tudo.